Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Olha que frase bacana. Sabe uma coisa que é incomum em todas essas frases que eu percebo? É justamente a energia mais poderosa do universo e criadora. É a energia do amor. Você vê que tem pessoas que andam com raiva, né? Tá sempre mal-humorado, com uma cara fechada. Sempre triste, só fala de desgraça. Ué, por que se é tão simples como algumas pessoas falam assim? Ah, Thiago, escutando nenhuma frequência vai resolver, você tem que trabalhar duro e tal. Mas não esquece, não esqueça que tudo, tudo nesse plano aqui é energia, é frequência. Você acha que é um absurdo uma frequência fazer todo um efeito, que aparentemente é algo que foge do entendimento, mas você anda com o teu celular no teu carro a 100 por hora, 120, e não tem nenhum fio conectando o teu celular até a outra pessoa. O que que sai aqui do celular? O que que conecta? É frequência. Ué, o som que você escuta também é frequência. Qual é a diferença? Acontece que o modelo mental que foi introjetado dentro de você, que é esse que corre já há muito tempo ensinado pela mídia e pelas pessoas, esse conhecimento é errado, ele foi feito para te aprisionar, ele foi feito para que você esteja no estado onde você está. Porque se você soubesse o poder que tem e entendesse que tudo no universo é frequência e vibração, você modificaria a sua vida assim. Porque do lado negativo, você tem diversos trabalhadores e eles detêm um poder de comunicação e detêm um sistema para te escravizar. Agora, do lado do bem, tem várias pessoas tentando fazer o trabalho para te conscientizar, ensinar o que você já deveria saber. É preciso abandonar esse conceito que você não é merecedor de nada, que aqui na vida todo mundo só quer te prejudicar, que aqui é só desgraça, esse pensamento negativo. É preciso você limpar. Por que você não enxerga com tamanha gratidão, nossa, teve alguém que se dedicou a fazer esse som, essa imagem, essa frequência, para poder trazer prosperidade. prosperidade, a prosperidade é uma coisa boa, nossa, que bacana. É uma coisa que foi feita para poder, então vou ouvir com amor e carinho, sabe, essa humildade. Só que o que está faltando dentro das pessoas é justamente o amor. O amor tem se esfriado no coração das pessoas. A gente vai acumulando, a perda de amor vai se intensificando a partir do momento que a gente odeia, que a gente não perdoa, que a gente tem maus olhos e maus pensamentos. Quando a gente não tem compaixão, quando a gente julga, quando a gente se acha melhor do que os outros, quando a gente age e pensa de maneira auto-vitimada, tudo isso drena a tua energia, drena a sua frequência, baixa a sua frequência. Porque, para a pessoa, não pense você que para a pessoa sair de um estado depressivo e enfraquecido e começar a trabalhar, que não precisa de amor. Precisa, porque para ela poder confiar, ainda que seja em Deus, transferir, ela precisa de um voto de confiança. Ela precisa crer que, no minuto seguinte, no dia seguinte, no tempo subsequente, as coisas serão melhor do que o estado que está. Mas, para ela ter essa confiança dentro dela, precisa ter um resíduozinho de amor. Então, o que acontece? A frequência é como se fosse um escudo, é como se fosse forçar um estado de vibração para que tire toda essa crosta de ensinamento, toda essa coisa ruim dentro de você e venha visejar, venha vir para fora todo o amor que tem dentro de você para que você possa ter energia, aí sim, para você poder trabalhar e executar as tarefas. Eu venho repetindo isso aqui no vídeo e vou repetir novamente. A maior frequência, o maior atalho para aumentar a sua vibração, a maior força de todo o universo chama-se amor. Você não consegue fazer nada sem amor. Se a pessoa não tem amor, se a pessoa não ama a si mesmo, se não tem amor no coração, como ela vai dar isso? Como ela vai colocar isso para fora? Como ela vai dar algo a alguém que ela mesma não tem? Então, quando eu vejo essa frase aqui, é tipo assim, nossa, por mais que eu estou passando por essas adversidades, estou passando por um momento de tribulação ruim, ainda assim eu conservo dentro de mim o amor e a esperança e a benevolência, principalmente o amor de Deus, daquele que confia, sabendo que dele não vem nenhum mal e vem todo o bem. E tudo o que está acontecendo para mim é graça, é para a minha evolução e para a minha elevação da consciência. Gratidão.